E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Juliérica e hoje a gente vai fazer a guerra do Free Fire o gelo, o gelo que é pra se defender e as P40, isso aqui é P40, que é a nossa munição pro Free Fire de casa e olha onde vai ser o nosso estante, dentro de casa, na nossa sala Olha, sabe o que o povo deve imaginar? A Juliérica é dois malucos, vai ter isso dentro de casa Uma guerra dentro de casa, minha ideia é de fazer, e se vocês gostarem mesmo do vídeo, vamos fazer uma parte 2 Ele tirou a mesa, ele forrou tudo, olha pra isso, forrou, tirou a mesa, tirou o sofá Pra fazer a guerra do Free Fire Forrou tudo, ó, eu já botei ali minha vela Então, ali vai ficar uma vela pra ela e aqui, ao lado da mesa ali vai ficar uma vela pra mim Que é onde a gente vai acender o pavio, né? Aqui é o nosso gelo, a gente só vai poder se defender com isso Não vai poder passar daqui Aqui é a divisão, metade meu Metade pra cá e metade pra lá Ela não pode passar dali e eu não posso passar daqui As únicas munições são essas duas Eu tinha comprado as granadas também, só que a Erika tá com medo porque ela é zoada Não vou poder colocar Então, a nossa proteção é só A minha é essa parede E a proteção de Erika é essa parede E você, homem? Não pode entrar pra cozinha E nem aqui você pode pegar e fazer a cinza Posso sim, aqui é minha área Aqui é sua área, mas você pode ir e pegar e fazer a cinza Você tem que esperar eu sair Não, aqui é minha área Eu posso vir até aqui e atirar nela lá E ela pode vir até aqui e atirar em mim lá Entendeu? Então, se vocês gostarem muito desse vídeo Não esquece de deixar o like, comentar, compartilhar Segue a gente nas redes sociais Botei trança hoje do gato, né amor? E se vocês quiserem ver a parte 2 desse vídeo Comenta muito aí embaixo Parte 2, parte 2 Que aí vai ser com bomba forte Mais forte ainda Tá me arrumando o negócio aqui Fala, pega aqui, pega a foto Gente, eu já falei com ele Ele teve essa ideia Ele teve essa ideia Entendeu? Ele teve E se sujar um aparelho, ele tem que ir pra pintar Porque eu não vou dar dinheiro Nem eu posso andar com ele Ela será se produzindo todo Que eu não sou besta Com esse isso aqui Bagulho Ele acha que eu não vejo o bicho com ele Bora Tá 10 9 8 3 2 1 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 3 3 4 4 6 Para, para, para! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, não, não! Pega, pega! Pega! Júlio, o amor levou para o pão! Desgraça! Esse vizinho vai chamar nossa atenção, caralho! O bagulho foi louco! O bagulho foi louco! Quer ver aqui não, Júlio? Só me procurou! A gente poderia brincar legal! A gente poderia brincar de boa, mas... Gente, os cachorros de baixo começam a sentir! O vídeo, velho! O vídeo ficou muito básico, velho! Eu quero ver! Não vai dar para continuar! Tivemos que apagar! Por que tivemos que apagar? Porque está tarde! E... Gente! Vou mostrar para vocês! A gente vai beijar amanhã para não receber reclamação! Olha isso aqui! Olha as pancadas! A gente vai ter que comprar uma tinta amanhã para pintar essas paredes! Érica! 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 O que é que você continua? Mas... Mas eu falei o que, Júlio? Não é melhor a gente fazer aqui! Porque se você manchar essa coxinha... Essa coxinha foi 200 reais! Num shopping cotemão! Ah meu Deus! Você vai ganhar mais que pronto! Pelo amor de Deus! Vou mostrar para vocês o resultado! E cheio de fumaça! Olha como ficou! Cheio de fumaça! A gente vai ter que comprar dinta amanhã para pintar! Não vai dar pra continuar, pessoal Por causa da zoada Meu Deus do céu A gente não tem nada na cabeça Olha isso aqui Se a gente tivesse deixado a TV Você tava mirando na TV, caralho Sabe que a gente é doido Você sabe que a gente é doido Se vocês quiserem a parte 2 desse vídeo Comenta muito Não vai ser em casa Vai ser com 12 tiros no campo de futebol Olha o que é pólvora no chão Olha o que ficou de pólvora no chão A próxima vez que a gente for fazer Não vai dar mais pra fazer aqui em casa Vai ter que ser num campo de futebol